Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. O vídeo de hoje é para tirar dúvida sobre os medicamentos biológicos. Te convido para assistir o vídeo até o final. Se você tem dúvida, começou a tomar agora e quer saber um pouquinho mais, então assista o vídeo até o final. Os medicamentos biológicos. Bora lá assistir então. Os medicamentos biológicos estão presentes no tratamento de diversas doenças crônicas e auxilia na melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas. Apesar de parecer que esses medicamentos começaram a ser utilizados há pouco tempo, eles auxiliaram o tratamento de doenças há muitas décadas, desde os anos 80. O primeiro tratamento feito com o biológico foi em relação à insulina humana produzida por meio da cultura de bactérias. Logo depois veio o hormônio do crescimento. Existe assim diferentes complexidades de medicamentos biológicos, chegando até os anticorpos monoclonais, chamados de medicamentos inteligentes, por atuarem em características específicas de determinadas doenças. Mas o que são os medicamentos e como que eles funcionam? Os medicamentos biológicos são produzidos a partir de organismos vivos, como as células e as bactérias. Em muitos casos, eles têm a imunogenicidade, ou seja, a capacidade de aumentar a resposta imune do corpo. Os biofármacos, que são normalmente administrados por via endovenosa ou subcutânica, pois de outra forma seriam destruídos pelo sistema digestivo. Medicamentos biológicos marcaram o avanço no tratamento de doenças. Com o surgimento desses medicamentos, o tratamento de vários problemas de saúde teve um avanço significativo, especialmente das doenças crônicas, como o câncer. Eles proporcionaram uma melhoria na qualidade de vida de milhões de pessoas com diversos tipos dessas condições de doença, como ela, a artrite psoriase, que é uma doença crônica que afeta mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Ela causa a aparição de lesões avermelhadas e descamações na pele, podendo tornar o corpo todo, acabar tomando o corpo todo. Apesar de não existir a cura, esses biofármacos podem ajudar a aliviar os sintomas e melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Artrite reumatoide É uma enfermidade crônica caracterizada pela inflamação das articulações que pode ser desenvolvida já aos 20 anos de idade. Em casos mais severos, ela pode causar deformações nas articulações e comprometer seriamente a mobilidade das pessoas e a realização de tarefas simples. Asma Causa inflamação e inchaços nas vias aéreas, dificultando a respiração. Estima-se que 235 milhões de pessoas sofram de asma, sendo a doença mais comum entre as crianças. Esclerose múltipla Afeta a cobertura das células nervosas do cérebro e da coluna vertebral, o que pode levar à perda da coordenação motora. Nesse caso, os medicamentos biológicos que estimulam o sistema imune são muito utilizados nesse tratamento. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe a sua opinião e seu compartilhamento. E não esqueça do like. E até o próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal? O que vocês acharam do vídeo? Vocês tinham dúvida em relação aos medicamentos biológicos? Você começou o tratamento agora? É importante sempre estar tirando suas dúvidas também com o seu médico. Se você está sentindo sintomas, os efeitos colaterais que estão te incomodando, é sempre bom também passar isso para o médico. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Lembrando, gente, que os vídeos aqui do artrite é de segunda, sexta-feira, às oito da noite, e tem a live também, às oito da noite. Vai lá aqui na comunidade aqui do YouTube, vota lá para qual é o tema da próxima live de domingo. Tá bom, gente? Não esqueça do joinha. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Clica no botão se inscrever ou entra aqui na descrição do vídeo que tem lá o link para você se inscrever. É de graça, não paga nada. Tá bom? E participe também das redes sociais do artrite, que tem o nosso Facebook com a página e o grupo, o Twitter, o Instagram, e tem também o nosso grupo do WhatsApp que está bombando. Vai lá que você vai ser muito bem recebido, muito bem recebida. Você pode ir lá desabafar, pode contar sobre o seu tratamento, compartilhar informações, dúvidas, e conversar coisas boas também, né, gente? Porque não é só coisas assim relacionadas à dor, né? Também tem coisas boas que a gente pode conversar também, né? Manda um beijo pra Eliane Moreira, que ela tá, né, com muita dor ainda, começando o tratamento. Eliane, um beijo pra você, força aí. No começo, assim, das medicações, é ruim sim, um pouquinho ruim, mas aos poucos o organismo vai se adaptando, fica tudo muito bem, tá? Quero mandar um beijo pra minha querida Ceiça. Ceiça, beijo pra você que tá sumida. Ceiça, cadê você, Ceiça? A minha amiga Clary Cabral, beijo, Clary Cabral, tudo bem com você, Clary? É, que é a Clarice Cabral, tá, gente? Quer mais aqui? Que eu vou tirar dúvida. Tem muita gente que pede, é... Mais informações em relação, né, gente? Você que quer saber algum vídeo mais detalhado, deixa aqui nos comentários. É muito importante você deixar aqui nos comentários. Se você tem dúvidas de outras coisas também, você pode deixar aqui nos comentários, tá? Um grande abraço pra Sandra Moura, Ilha Bela 2012. E aí, Sandra, como que tá tudo aí? Um beijo pra você, pro meu querido amigo Ferreira Filho. Tá tudo bem? Como que tá aí, Ferreira Filho? Vai entrar lá no nosso grupo do WhatsApp lá pra você conversar. Tem homem lá também. Vamos lá. A gente, ó, é lógico que a maioria são mulheres que são afetadas pelas doenças reumáticas. Mas os homens também, viu, gente? Os homens também. Ou a minoria, mas tem, tá? Quero mandar um beijo pra Geralda Ferreira da Silva. Beijo, Geralda. A Sueli Henrique. Beijo, Sueli. A Maria Aparecida Silva. Beijo, Maria Aparecida Silva. Um grande beijo pra você. Tudo bem? Como é que você tá? É... Deixa eu ver quem mais. A Rita Kelly Teodora da Silva. Rita, beijo. A Luciane Belen Vieira. Beijo, Luciane. A Doralice Gama. Beijo, Doralice. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês vão participar lá do grupo do WhatsApp, tá? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Like aí. Muito comentário. Que daí as notificações do YouTube vai crescendo em relação ao canal. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E amanhã eu volto com mais vídeo. E até o próximo artístico. E a Matai de Muito Além da Junta. Tchau, tchau. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto